Como eu posso me relacionar com o meu anjo da guarda no dia a dia? Bom, nós já fizemos uma resposta católica a respeito da existência do anjo da guarda e da sua missão. Tudo bem, mas e aí? O que é que eu posso fazer na prática para me relacionar com ele? Bom, a primeira coisa, o mínimo que a gente deve fazer é saudá-lo e falar com ele constantemente. Por quê? Porque os nossos anjos estão conosco. Quando você se levanta de manhã, fale com o seu anjo da guarda, faça a sua oração e invoque a sua proteção durante o dia. À noite, quando você vai dormir, peça a proteção dele para aquela noite. Mas uma coisa interessante é você recordar que não existe só o seu anjo da guarda, existem os anjos da guarda das outras pessoas. Então, todas as vezes que você encontra uma pessoa, o que você diz para a pessoa? Você diz bom dia, boa tarde, boa noite, não é isso? Muito bem. Quando você cumprimentar uma pessoa, crie o hábito de, silenciosamente no seu coração, saudar o anjo da guarda dela. Porque isto ajuda também no seu relacionamento com as pessoas e não somente, você está honrando uma pessoa santa que está vendo Deus face a face, ali, que veio junto com esse seu amigo te visitar. Então, os nossos anjos são nossos amigos, é importante isto, é importante nós recordarmos que não existem segredos entre nós e os nossos anjos. Eles sabem tudo o que nós já fizemos. E ao contrário do demônio, que não consegue ler nossos pensamentos, os nossos anjos que veem Deus face a face, sabem exatamente o que nós estamos pensando. Porque quando é necessário, Deus lhes comunica. Então, você pode mentalmente falar com o seu anjo da guarda, embora o demônio tenha que ficar do lado de fora tentando adivinhar o que é que você está fazendo. Muito bem. Além disto, o que mais que eu posso fazer com o meu anjo da guarda? Bom, algumas coisas que nós tiramos do exemplo dos santos. Eu posso pedir conselhos para o meu anjo da guarda. No livro de Tobias, no capítulo 5, São Rafael diz para Tobias, eu vou te acompanhar nessa viagem porque eu conheço o caminho. Eu conheço o caminho. Então, ele sabe as coisas melhores do que nós. Se você está diante de uma decisão difícil, peça o conselho do seu anjo da guarda. Ele pode ajudar você. Você pode invocar o seu anjo da guarda nas dificuldades. Quais são as dificuldades? Primeiro, os perigos físicos. Você está em um avião, o avião começa a balançar, você fica todo preocupado. Então, você vai partir em viagem, peça ajuda do seu anjo da guarda para aquela viagem de carro na rodovia. Então, quando você tem um perigo físico, uma viagem, algo que está acontecendo, uma tempestade, raios, peça o auxílio do seu anjo da guarda. Mas, sobretudo, conte com o auxílio dele na hora do combate à tentação. Por quê? Porque, lembre-se, a missão principal do anjo da guarda é livrar você do inferno, levar você para o céu. Então, ele tem um poder especial no combate contra o demônio tentador. Então, a presença do anjo da guarda, ela realmente é uma presença poderosa no combate à tentação. Lembre-se disso. Bom, além disso, existem algumas coisas que a gente pode recordar. Por exemplo, João XXIII, o Papa João XXIII, o santo Papa João XXIII, ele tinha alguns hábitos interessantes de quando ele ia resolver um problema diplomático, quando ele foi nuncio em Paris, ele recebeu o conselho do Papa Pio XI de que todas as vezes que ele ia resolver um problema difícil, que ele enviasse o seu anjo para conversar com o anjo da guarda daquela pessoa e já fosse resolvendo as dificuldades. Então, isso é uma coisa interessante, saber que nós podemos enviar os nossos anjos. O Padre Pio insistia muito nisso com os seus dirigidos espirituais. Por exemplo, o Padre Pio, às vezes, não conseguia dormir à noite. Por quê? Porque ele tinha ensinado para os seus dirigidos. Quando vocês tiverem uma dificuldade e precisarem da minha oração, precisarem de uma bênção minha, mande o seu anjo da guarda. E o anjo da guarda vinha. E como o Padre Pio tinha dons extraordinários, ele conseguia ver os anjos e, então, de noite era acordado pelos anjos. Olha, fulano está precisando da sua bênção, fulano precisa da sua intercessão. E ele acordava de fato. Mas não precisamos ter um Padre Pio para enviar os nossos anjos da guarda. Nós podemos, quando você está ausente, enviar seus anjos da guarda. Existe uma poesia de Santa Teresinha do Menino Jesus, dedicada ao anjo da guarda, em que ela diz claramente que o anjo vá como um relâmpago, rapidamente, lá onde estão as pessoas que o amam. E que, com suas asas, seque as lágrimas dessa pessoa, que a proteja, que a abençoe, que conforte, que esteja lá, amando aquela pessoa que eu amo e que eu estou aqui ausente. Fisicamente, eu não posso me locomover até lá, mas o meu anjo da guarda pode. Então, você vai e envia o seu anjo da guarda. Recorde também uma coisa, não somente as pessoas têm anjo da guarda, mas também as instituições, como as cidades, os países, as dioceses, as paróquias. Quando São João Maria Vianney entrou na paróquia de Ars, ele chegou, ele saúdo o anjo desta paróquia e todos os anjos da guarda dos meus paroquianos. É um homem que vê o invisível, que sabe da presença do invisível. São Francisco de Sales escrevia para um bispo, seu amigo, dizendo a ele que invocasse o anjo da sua diocese. Então, os paróquios podem invocar o anjo da sua paróquia. Os países têm anjo da guarda. Inclusive, por exemplo, Portugal, Portugal tem uma festa do anjo da guarda de Portugal. Aliás, foi o anjo de Portugal que apareceu para os pastorinhos em Fátima para preparar a aparição de Nossa Senhora. Pois bem, tudo isso nós podemos viver e fazer com os nossos anjos. Mas existe uma última coisa que as pessoas sempre se esquecem de fazer. Imitar os anjos da guarda. Também nós devemos imitar. Também nós devemos ser anjos da guarda para as outras pessoas. Também nós devemos fazer de tudo para que elas cheguem no céu. E assim estaremos imitando os nossos anjos e sendo verdadeiros guardiões dos nossos irmãos e irmãs para que um dia juntos possamos no céu ver a face de Deus.